Eles querem comprar tudo... Até a personalidade. Até a personalidade. Qualquer empresa teria quebrado já, né? Sá, Alvi Boleirada. Já aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil. Em conversa com o Flow Sport Club, Marcelo Bechler ditou o problema do PSG não conseguir competir com grandes equipes do futebol mundial e achar que o dinheiro compra tudo. Assista e veja que ele detalha certinho. Eles sabem que eles estão no Real Madrid. O clube carrega uma história. Quando você chega, você está na cultura de não poder desistir. Aqui a gente não pode. Aqui a gente não larga. Aqui não existe a lei do esforço mínimo. No Real Madrid não existe a lei do esforço mínimo. Qual que é o problema do PSG? Que o PSG começa o campeonato francês no dia 18 de agosto campeão francês. A partir daí ele só pode perder o campeonato francês. Ele começa campeão. E como é que ele é campeão? De qualquer jeito. Então é a lei do esforço mínimo. Ninguém quer jogar... Um jogador do PSG não quer jogar contra o Dijon, contra o Angers, contra o Montpellier, contra o Lyon. Contra o Saint-Etienne, contra o Olympique de Marseille. Acho que eles querem jogar bastante. Tem uma rivalidade, tem sinalizador, é legal. O Nisse tem bons times recentemente. O Lille foi campeão. Alguns jogos lá que você marca de calendário. Quatro coisas vermelhas no ano. Eles querem jogar. Mas a maioria do tempo eles não querem jogar. Então quando você não quer jogar, você não quer treinar. Você vai ficar tomando porrada o jogo inteiro, o campo ruim. Não querem jogar, não querem treinar. A lei do esforço mínimo. Vamos ganhar de qualquer jeito. Vamos ser campeão. Só que se você mantém essa cultura durante todo o ano, você não consegue quando chega a Liga dos Campeões trocar de camisa, colocar um patch da Champions aqui e jogar como o Real Madrid joga. É a mentalidade. É isso. Eles sabem o que é o Real Madrid. Contra o Real Madrid não dá pra jogar contra a Real Sociedade de qualquer jeito. Não dá pra ganhar do Villarreal de qualquer jeito. Não dá pra jogar contra o Málaga, empatar e voltar pra Madrid e tá tudo bem. É. O Tiringuito vai te matar se você fizer isso. Tomar conselhos, o Epedreirol, eles vão cair em cima de você. Isso molda não um ano. Não é contratando o Sérgio Ramos e amanhã a gente ter o espírito de Real Madrid. Você precisa exigir muito tempo com uma mentalidade pra formar um DNA, um espírito de um clube. É o que o Manchester City tá fazendo via Tic Bergenstein, Ferran Soriano, Giuseppe Guardiola. O Manchester City hoje é mais Barcelona que o Barcelona. Eles estão montando um DNA de um clube que desde em cima até embaixo, tendo 98% de posse de bola, queremos fazer isso. O PSG o que que quer? Bom, a gente quer agora identidade. A gente precisa de personalidade. Sérgio Ramos e Messi. Não é assim. Talão de cheque não te compra tudo. Não te compra a personalidade. Tentando comprar tudo, né, o PSG. Eu sinto essa vibe no PSG, que eles querem comprar tudo. Até a personalidade. Até a personalidade. E tem dado o que tem dado. O que tem acontecido, o que tem acontecido. Qualquer empresa teria quebrado já, né? Se tivesse dado os resultados que deu. Um projeto de 10 anos e chegou a uma final de Champions, que foi em um torneio de uma semana, né? Eles chegaram em um torneio que começou no sábado e terminou num domingo. Então, num torneio de uma semana, eles chegaram em uma final. E de resto chegaram a uma semifinal, eles teriam quebrado. Assim, ou o CEO tinha caído. O CEO tinha sido demitido dessa empresa. E aí, poderirada, a gente precisa de uma outra visão disso aqui e tal. Quebrado, acho que não, porque o balanço acaba ficando bom, porque eles abrem uma torneira, jogam a petróleo e eles têm dinheiro pra fazer o que eles quiserem de novo mais uma vez. Mas o CEO tinha caído.